Música Sejam muito bem vindos a mais um fascículo e hoje vou abordar um tema há que eu nunca tinha abordado porque pensei que ninguém no seu perfeito juízo fizesse disto que eu vou falar hipótese mas pelos vistos há pessoas que fazem deste tipo de compra uma hipótese e eu acho que isto põe em risco a nossa segurança como motociclistas mas lá está cada um é livre de de fazer o que quiser no outro dia num grupo de Facebook que eu que eu que eu pertence um grupo bastante grande que é dedicado às 125s até alguém pediu sugestões de lojas onde comprar um capacete E eu fiquei um bocado admirado quando alguém sugere que se cumpra um capacete usado, sugere uma loja que vende capacetes usados e que sugere que se cumpra um capacete usado recondicionado. E até alguém disse que era melhor um capacete usado de uma marca conhecida ou de uma marca famosa, boa qualidade, não é, do que um capacete novo de entrada de gama. E foi por causa disso que eu me lembrei de abordar o tema dos capacetes usados, que há pessoal que faz negócio com tudo desde que dê dinheiro, isso já sabemos, não é, agora culpa tem quem quem compra esse tipo de produtos. Como vocês sabem, as marcas recomendam que um capacete se troque ao fim de 5 anos, porque a partir daí, começa a perder, ou possivelmente começa a perder as qualidades que tem. é recomendável que desde sempre que um capacete caia ao chão, que não seja mais usado, porque pode, há alguma possibilidade de a queda influenciar aí a resistência da calota do capacete. sempre que há um acidente, o capacete é para ser trocado, é para o lixo. E depois, há pessoal que põe como hipótese, comprar um capacete usado, que não sabem o historial do capacete, não sabem se o capacete passou por algum acidente, que tratamento é que teve durante, durante, no passado, e correm o risco de comprar um capacete muito bonitinho, todo pintadinho, todo arranjadinho, mas que, ou que já andou aos pontapés, ou que já, ou que já passou por um acidente, é que, é que qualquer pancada, pode influenciar a resistência do capacete. E depois, além disso, em caso de acidente que a gente bate com a cabeça, isto tem uma, aqui uma proteção de esferobite por dentro, tem aqui um casco de esferobite por dentro, que é importantíssimo, para absorver, para absorver e a pancada, caso um gajo bata de cabeça, porque aquilo é uma espessura de esferobite, e aquilo vai fazer com que a aceleração da pancada seja muito menor. Portanto, e vocês não conseguem saber essas coisas quando vão comprar um capacete usado, eu não estou a falar do capacete usado, de um amigo que comprou e não gostou do capacete, usou duas vezes, ou três, e quer vender o capacete porque não gostou dele e o capacete está novo, e vocês sabem perfeitamente como é a história do capacete, isso é uma situação, é uma exceção. Agora, comprar capacetes que foram repintados e que foram recondicionados, não se sabe quantos anos aquilo já tem, que historial é que eles têm, isso, eu, na minha opinião, nunca se deve fazer, porque correm o risco de um dia cair e o capacete não cumprir a função dele, porque já andou aos tombos no passado. por exemplo, eu dou-vos um exemplo, o acidente que o meu filho teve, ele caiu para cima do carro e partiu para as brisas do carro com o ombro e com a cabeça, vocês olham para o capacete dele, e está novo, o capacete era novo, tinha um pouco tempo, vocês olham para o capacete deles, está novo, está novo, tenho umas arranhadelas de nada, uma coisa de nada, mas de aspecto está novo, está novo, impecável, quando se retira os forros e fica o esferobito à mostra, olha tantos na ciclovia, não são portugueses, de certeza, não têm aspecto, só são portugueses e aqui no meio. Quando se retira os forros todos e fica o esferobito à vista, no sítio onde é que ele bateu com a cabeça, o esferobito está mais estreito um bocado, porque ele ao bater, a cabeça pressionou o esferobito contra o casco do capacete e apertou aquilo um bocado, porque foi ali aquela, como vos disse, esse casco interior do esferobito é muito importante para... para evitar que, em caso de pancada, a nossa cabeça não sofra acelerações bruscas muito fortes, portanto, aquele capacete, nem precisava de ser recondicionado, aquilo lavadinho, os forros estão novos, porque o capacete era novo, estava, estava ótimo, mas depois, se alguém andar com aquele capacete, o que é que vai acontecer? Se tiver o azar de cair e bater no mesmo sítio, o esferobito já está, naquele sítio já está, já está amassado por causa da pancada que levou, já não vai proteger da mesma maneira. Além disso, não sabemos se a calota exterior vai aguentar da mesma forma, vai aguentar da mesma forma outra pancada no mesmo sítio. Por isso, pá, na minha opinião, capacetes usados, ou recondicionados, ou raio que o parta, nunca na vida, nunca na vida. Eu nem capacetes abertos uso, quanto mais capacetes usados. Cá por mim, proibiam a venda de capacetes abertos. Portanto, há um capacete que o gajo não sabe de onde é que vem, nunca na vida. O meu conselho é que não se metam, por mais atrativos que os preços sejam, pá, não se metam nisso. Mais vale comprar um capacete certificado de uma marca reconhecida no mercado de entrada de gama, de comprar uma coisa de uma marca muito sonante ou de uma gama superior usada. Esta é a minha opinião, porque correm o risco de depois, quando precisam do capacete, ele não cumprir a sua função. Para vocês verem a importância que tenha a aceleração brusca em caso de pancada e a importância que tenha a calota de... o casco de... o casco de... o casco de esfarobite, para amortecer, o nosso cérebro está dentro do crânio, não é? Quem tem? Quem tem? Não é cérebro. Está dentro do crânio e está a boiar num líquido. Está... não está completamente... não está fixo ao crânio, está ali a boiar. E quando levamos uma pancada forte na cabeça, mesmo que o crânio aguente a pancada, mesmo que o capacete aguente a pancada, porque pá, não acredito que haja nenhum capacete certificado no mercado que seja mais fraco que o nosso crânio. Portanto, os capacetes não partem. E se algum capacete certificado partir, a cabeça fica feita em papa. O que é complicado é a desaceleração, ou a aceleração. Neste caso, o caso de pancada, a desaceleração. Quando levamos uma pancada forte em que o cérebro que bate e fixa, não é? No amortecimento, mesmo que o nosso crânio aguente a pancada, o que vai acontecer é que o cérebro vai bater dentro do crânio, nas paredes do crânio, porque não está fixo, vai bater. E esse bater... Foda-se! Como eles arranjam isto? E esse bater vai provocar uma inflamação, acho que é esse o termo, que vai provocar, vai fazer com que o cérebro o inche. E ao inchar, dentro do crânio, não tem para onde é que... não tem para onde se expandir, começa a ficar comprimido. E isso é uma das causas frequentes de morte, quando se leva uma pancada seca na cabeça. Às vezes nem precisa de ser muito forte. Às vezes precisa de ser assim uma coisa seca que provoca uma aceleração ou uma desaceleração muito grande. Por isso é extremamente importante que o casco de esferovite que tem por dentro do capacete esteja em condições. que é para que caso a gente bata, ele amortecer a pancada. Por isso, mais uma vez, pá, capacetes usados, esqueçam. Na minha opinião, é para esquecer. Eu nunca na vida, comprava um capacete usado. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo. Tchau, tchau, tchau.